Nós mandaram uma grande embaixatriz, a Torlone! A Carmen Miranda foi a portuguesa que a venceu no Brasil. A Torlone foi a brasileira que comeu Portugal. Pobrinha, meu amor, o que me faz chorar? Eu sou um sofredor, e sofre só por te amar. Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo, boa noite. Boa noite, meus filhos. Ué, vocês hoje estão muito caridosos. Quero um autógrafo. Como já viram, eu sou a grande, a Cristiane Torlone. Ué, não aplaudem outra vez. Muito obrigada, muito obrigada. De qualquer jeito, eu não estou afim de Portugal, sabe? Portugal é muito pequeno. Português tem mente assim muito pequenininha. Português é mente capta. Portugal já deu pra mim. Já deu, deu, deu e deu muito. Ei, deixa de ser careta. Eu cansei de português, cansei de fazer cultura de teatro pra português. Cansei de bater papo com esse tal de Pedro Lopes. Sobe o seu papo. Sim, queridinha, bastou. Para os 28 mil que eu me deu, bastou. Meu cachê é altíssimo na Europa e baixíssimo na Globo. Dizem que a dona Torlone se recusa a ser servida por um empregado lá do bar da TV Globo só pelo fato de ele ser português. É natural, eu não entendo o que ele fala. Aliás, eu não entendo o que vocês estão falando. Eu não entendo o português de Portugal. Mas nós temos que entender a vocês. Eu falei na imprensa. Eu alertei nos órgãos de comunicação social que Portugal é um país onde reina a heroína. Portugal não sonha. Só eu é que sonho. Eu sonhei que esse tal de Pedro Lopes me dava grana e ele deu. Eu sonhei ser contratada por esse tal de Balsemão e eu fui. Eu sonhei ter uma casa em Cascais e eu tive. Eu sonhei gozar e rir na cara de vocês. E eu ri e gozei. Ai, gozei muito. Fiz lá as bagagens e parti. Bye, bem. Bye, vai. Não volte. Mas, bem. Eu fui, mas não fui. Realizador, por favor. Põe o plano no meu rosto. Faz um close. Realizador, você gosta dessa abertura? Ai, não. Muito obrigada. Eu faço um close. Eu. Muito obrigada. Afinal, há um português sem a mente um bocadinho mais aberta. Afinal, eu estou na casa de vocês. Ligue para mim. Doze, treze, quatorze. Tá crescendo, tá crescendo. Eu junto com vocês. Eu me veito com vocês. Eu durmo com vocês. Porque já dizia minha avó que era portuguesa ali atrás dos montes. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. E eu cuspia na sopa e bati na vovó. Opa! Quem não gosta do samba, que o sujeito não é. Ou sofrer na cabeça, ou é doente no pé. Eu nasci lá no Rio, e vim cá pra lipoa. Fiquei com o dinheiro, que essa gente é do mundo. Ai, samba, tanto morre, mas a gente morre. Daquela cana, todo mundo morre. Daquela cana, todo mundo morre. E aí o secretário, foi na minha conversa. Ai, que grande otário. Pedro Lápis foi nessa. Ai, que viagem, que miragem, quando o Fagunds me vê. É ali neste mundo que o Fagunds fica em pé. Esquido, esquida, esquido, esquida. Que quem vê é o rapaz, na viagem que faz. Catatólico, provou e o Fagunds fica em boca. Esquido, esquida, esquido, esquida. Ai, que viagem, que miragem, quando o Fagunds me vê. É ali neste mundo que o Fagunds fica em pé. Esquido, esquida, esquido, esquida. Que quem vê é o rapaz, na viagem que faz. Catatólico, provou e o Fagunds fica em boca. Esquido, esquida, esquido, esquida. Esquido, esquida, esquido, esquida. Opa!